YouTube Vlog, YouTube Vlog é o melhor canal do Brasil, certo? Se inscreve lá, tá bom? Muito obrigado, fica com Deus. Tá gravando? Vamos lá. Olá gente, seja todos bem-vindos a Pontal do Maracaíbe, gente. Olha que paraíso onde eu tô. Ao meio aos coqueirais aqui no Maracaíbe. Vou mostrar pra vocês os coqueirais, tá bom? Já aproveita e se inscreve nesse canal, se você não é inscrito, tá bom? Já deixa o likeão pra ajudar esse lindo canal e vamos para o vídeo. Let's go! Olá gente, seja todos bem-vindos a Pontal do Maracaíbe aqui nos coqueirais, gente. Vou mostrar pra vocês um pouco aqui, tá bom? Os pessoal tirando foto ali no bug, ó. Muito legal. Olha isso que lindo, gente. É uma área muito top, gente. Muito lindo mesmo. A galera tirando foto aí, ó. Lá na frente deve ter o drone humano, né? Ele sobe no coqueirais pra tirar foto. E vou lá mostrar pra vocês. Olha que bacana. Muito escoqueiro, muito escoqueiro. Estou estirando foto. Muito legal. Olha isso, gente. Vocês conhecem o Maracaíbe? Pontal do Maracaíbe? Vocês já passaram por aqui? Eu acho que sim, né? De bug. Porque sempre quem faz passeio de bug, faz de ponta a ponta, né? Todas as praias aqui de Porto e Galinhas. Então sempre passa por aqui. E aqui é a parada dos turistas, né? Já tira foto. É uma área muito top. E aí? Já deixou o like, já? Hã? Deixou? Ah, que bom. Obrigado, tá? Muito obrigado. E você que não é inscrito, já se inscreve no canal. Tá bom? Ativa o sininho. Muito bom pro canal, gente. Olha aí. Olha aí. A galera tá tirando foto, mandando água de coco. Que coisa boa. Coisa maravilhosa. Segurança aqui, os policiais. Muito legal. Passar pra vocês o drone humano, galera. Olha lá. O cara sobe no pé de coco. Tira foto. O bug fica ali, ó. O cara fica lá em cima. Vou perguntar o valor. Qual é o valor, amigo? Cinco reais o valor da foto, gente. Muito barato, gente. O bug fica aqui embaixo, ó. Ele fica lá em cima tirando foto. Olha que legal. Tem umas redes também aqui, ó. Olha que top. Resete. Essa bandeira linda, linda. Olha aí, gente. Tirar foto aqui, ó. Legal. Olha ali também, ó. Olha aí. O bug fica ali, no meio. O coração tem a bandeira do Brasil aqui, ó. E a de Pernambuco ali. O rapaz fica aqui em cima tirando foto. Olha lá. Que legal. Aqui também, gente, ó. Aqui também, gente. Olha aí. O bug fica aqui embaixo. Fica no meio do coração. Certo? Olha lá. O rapaz fica lá em cima. E o valor da foto é cinco reais. Cinco reais. Muito barato. E fica uma foto muito linda, gente. Muito linda. Olha lá. Muito top. É chamado de drone humano, gente. Olha que legal, gente. Ah. Olha que bacana também aqui, ó. O cara levanta o drone. Videodrone. Olha, gente. Olha que top, galera. Olha. 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 Olha que massa, velho. Olha aí, gente. O contato é. Videodrone. Legal. Olha que legal. Top, gente. Oi. Entra. Beijo. Beijo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto